Rei das Multimarcas, Armazém dos Arreios, André K, Boró Pinturas e Ed Saigens, apresentam! Vamos dar procedimento! Eita zorra! Quem é? Quem é? Quem é? Madeira Negão! Um abraço meu amigo, divulgações, Gilbanzinho, meu parceiro forte, Gilbanzinho e o Rodo, tamo junto! Madeira, Gilbanzinho! Um alto da manhã! Vamos lá! Alô, Jaqueline, bora subir pro trio Meu parceiro é a Jaqueline Santos Cadê você? Cadê a Carla? Tem duas Carla, uma Carla dentista Uma Carla subindo de Jaqueline Tem a Mariana, tem a Tassi Tem a Lucineide Lucineide, bê? Vamo lá Êêêê Uhul Alô, minha galera do Eduardo Uhul Galera aí, meu pai Quem é? Quem é? Quem é? Uhul E o trio é o pé na longa Bloco me beija Êêêê, Gilbanzinho, Gilbanzinho Divulgações Divulgações Põe baixinho, põe baixinho Põe baixinho Vamos começar? Vamo lá Domingo de manhã Alô, Babi, alô, Babi Ei, bota as meninas aonde, velho Cheio espaço aqui Lá, lá Vá, vá, vinha, vinha Domingo de manhã Só mulher bonita Só mulher bonita Só mulher bonita Ei, leva você Quero levar você Minha filha Eita Água de cocô Ó, hein Érica Santos Vem com a vida 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 Eu vim de lá de Salvador Eu vim Eu vim de lá do som Caetano Eu vim Eu vim de lá de Salvador Eu vim Eu vim de lá do som Caetano Eu vim Olha o balanço Arrasta o carro, botou, arrasta o carro, botou Vamos embora, vamos embora No balanceiro Adriano, beija, eu me beijo, Adriano No balanceiro C, C, C Está rolando um clima O teu alô, bibi, tá massa Não como um alô, bibi Obi, obi, obi Está rolando um clima O teu olhar, o meu olhar Não como um alô, bibi, tá chego logo em cima Eu não uso sunga Carvalho, bacilho, bacilho Pide tudo para ter você Catinha já não sei o que fazer Teu beijo era tudo o que eu queria Por isso eu te peço Vai, bacilho, bacilho Vou bater o dedo na boquinha Carvalho, bacilho Todo mundo no chão Eu sou o mundo rodo, banda duro Marro, vale Descendo, descendo Bate o dedo na boquinha Carvalho, bacilho Eu sou o mundo rodo, banda duro Eu sou o mundo rodo, banda duro Baixão Passou uma baixada no geral E aqui tá rota aqui pra mim Gente, ó Aqui é lugar de uma mesa de som Aí eu preciso que meu técnico trabalhe Ali já tá cheio demais, entendeu? Eu preciso que meu técnico trabalhe bem aí, entendeu? Por gentileza, eu preciso só isso Aqui já tá cheio, entendeu? Posso só dar baixo geral Só pra ouvir Mas minha voz deixa na cara da porra mesmo Deixa na cara da porra Vamos lá Eu Eu não sei o que vai dar A banda do Rodo vai lançar E é você que vai dizer O que é que eu vou fazer, vou fazer É pra descer até o chão Eu vou fazendo Chão, chão Aqui, 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 ó Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui Vá, 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 vá Chão, chão, chão Chão, 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 chão Chão, 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 chão Chão, 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 chão O cara de luz, o cara de luz, o cara de luz Mas eu não sei o que vai dar A banda do Valolo, mohá E é você que vai dizer O que é que eu vou fazer É pra descer até o chão Eu vou fazendo chão, 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 chão Chão, 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 chão Fica aí, pai, fica aí, fica aí, fica aí Chão, 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 chão Ei! A banda do Valolo que lançou E foi você que aprovou E vai de norte até o sul Pensa Garangelo, garangelo, garangelo Garangelo, garangelo, garangelo Respeito, bora, pai Respeito, respeito Bora, motor Se bora Respeito É o novo som de Salvador 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 Alô, maninho Xuxa, xuxa Xuxa, xuxa É o novo som de Salvador Tira a cadeira e abre a roda Ô menina, é hora de quebrar Vai! Tira as cadeiras e abre a roda Menina, é hora de quebrar Vai! E vai descendo, vai E vai descendo E vai descendo E vai descendo E vai descendo Todo mundo no chão Vai descendo Essa menina não é capaz de botar o pião pra rodar Vai! Essa menina não é capaz de botar o pião pra rodar Todo mundo descendo E vai 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 descendo Ô meu Deus, ô meu Deus, ô meu Deus E ó Né, alô, murrá Deus E é só Você Ha, ha, ha E ó Meu Deus E é só Você É o novo som de Salvador Alegria, pai Salve agora, botou Arraça esse trio Não, não foi só E salva Mas não arrastou trio ainda Deixa, 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 deixa Deixa o povo ser feliz, meu irmão E salva Morra vai te ajudar Morra, morra E salva Cadê a luva de borracha? Quebra Mandei, meu cavaco chora Todo mundo quebra, só pra aquecer, viu? Bota baixinho, bota baixinho Vou lembrar os santias antigas No meu pagode Chiquinho, todo mundo se sacode Tem mulher me dando mole Eu tô afim de namorar Mandei, meu cavaco chora Pode levar, motor, pode levar, pode levar Tem gente que só anda de mansinho Gente que só bebe um pouquinho Mulheres que esquecem dos maridos E acabou dormindo com o vizinho Eu gosto de comer Por isso é que eu vou Agachadinho, agachadinho, agachadinho Agachadinho, agachadinho Demorou para a balada Agachadinho, agachadinho, agachadinho E demorou para a balada Agachadinho, agachadinho Agachadinho, agachadinho Tordinho, agachadinho, agachadinho Agachadinho, agachadinho Agachadinho, agachadinho Tem homem que não aguenta ver mulher Você pode fazer Agachadinho, agachadinho Agachadinho, agachadinho Eita! Demorou para a balada Agachadinho, agachadinho Parcelinho, divulgações Max, divulgações Agachadinho, agachadinho Agachadinho, agachadinho Eita! Agachadinho, agachadinho Agachadinho, agachadinho Bota baixinho, baixinho, baixinho Às vezes me pergunto por que sou assim Às vezes me pergunto por que sou assim Vejo um aqui, vejo outro ali Vejo um aqui, vejo outro ali Eu às vezes me pergunto por que todas me querem Às vezes me pergunto por que todas me querem O querem, querem, querem Eu disse querem, querem Joga a mãozinha pra cima É putão, sou puta É putão, é putão É putão, sou puta É putão, é putão É putão, é putão As vezes me pergunto por que sou assim Vejo um aqui, vejo outro ali Eu as vezes me pergunto por que todas me querem Não querem Ó o fio, ó o fio, ó o fio Querem, querem, querem Querem, querem Joga a mãozinha pra cima É putão, sou puta É putão É putão, é putão É putão, é putão Só putão, é putão Só putão É putão, é putão Só putão Só putão, é putão Vai É putão Eu vou te pegar Essa é a galera do avião Capitão bala vem dançando com a galera Som, pirada, o rei da marcação Oh, 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 cabelo Vem das ordens do meu capitão Capitão Bala vem dançando com a galera Som, vai, ok, vai Mandou na prancha, quebra, quebra O tubarão vai te pegar Mandou na prancha Cuidado, o tubarão vai te pegar Mandou na prancha Cuidado do barão vai te pegar Joga a mãozinha pra frente, todo mundo aí Quem não jogar a mão pra frente Nunca mais vai fazer amor na vida Joga a mãozinha pra frente, joga a mãozinha pra frente, vá Vá, quero ver, quero ver, vá E onda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda Onda, onda, vambora, vambora Vai te banhar, vai te pegar, vai sacudir, vai a barba Vai te banhar, vai te pegar, vai sacudir, vai a barba Olhou o seu rostinho, coisa A barriguinha, que delícia O seu pezinho, que chulé Olhou todo o corpinho desse campo, deixa eu Olha, molhou o seu rostinho Quem é, quem é, quem é, quem é, quem é Que delícia Quem é, Léo Que chulé O seu corpinho Balança pra lá, balança pra cá E sacudir, tremeu É, vai se parar Balança pra lá, balança pra cá E sacudir, vai, 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 vai Balança pra lá, balança pra cá E sacudir, tremeu É, vai se parar Balança pra lá, balança pra cá E sacudir, tremeu Balança pra lá O pó que nasce torto, nunca sem direita Menina que requebra a mãe Eu disse, o pó que nasce torto Nunca sem direita Olha, menina que requebra a mãe Olha, domingo, ela não vai Vai, vai, vai Domingo, ela não vai, não Olha, domingo, ela não vai Vai, vai, vai Olha, domingo, ela não vai, não Vai, vai, vai Eu disse, o pó que nasce torto Nunca sem direita Menina que requebra a mãe Todo mundo deixando Todo mundo quebrando Ok, vambora, vambora Olha, domingo, ela não vai Vai, vai Tudo domingo, ela não vai Vai, vai, vai Olha, domingo, ela não vai Vai, vai Olha, domingo, ela não vai Segurou, segurou, segurou Segura o tchan Amarra o tchan Amarra o tchan Segura o tchan, tchan, tchan Segura o tchan Amarra o tchan Segura o tchan, tchan, tchan E essa geração barrebentando Um pedaço Joga lá no meio e mexe em cima Todo mundo quebrando E soca lá no meio Olha depois de nove Depois de nove Segura, segura Segura, segura Amarro, segura Segura Amarro, segura Eu conheci uma menina que veio do sul Vai dançar no tchan, a dança no tchu-tchu Deu em cima, deu embaixo, na dança do tchan E na garrafinha deu uma raladinha Agora a banda rodo mostra pra você A dança do bumbum que pegou de uma Bota a mão no joelho, dá uma baixadinha Vai mexendo, vou balançando a bundinha No joelho, dá uma baixadinha Agora, vai, agora, vai, 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 vai Alô, Kardec Alô, Alê, Kardec Senhora Kardec Senhora Kardec Mexe pra cá, mexe pra cá Mexe, mexe pro lado Mexe, mexe Alô, 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 Alô Kardec é mulher aqui, vai cá Mexe, mexe pro lado Vai mexer no embaixo Vai mexer no embaixo Vai Vai no sapatinho, vai Eita Baixinho, baixinho, baixinho Baixinho, baixinho Baixinho, baixinho Botou, vai bem devagar que tem um fio aqui Meio forte Porra, Jack Dennis Esse aqui, esse aqui que me deixou bebo lá em Lamparicuena, na Praia da Seria lá, não vê? Quando a irmã dela chegou, já tava travada Você vai conhecer a irmã dela Não conheci ninguém Não foi não? Eu tava bebo, eu tava dormindo Não foi não? Eu fiquei bebo Por causa dele Vai tomar? Deixa ali, calçado Deixa aqui que é meu de presente Obrigado, meu velho Quem tem amigo não precisa de dinheiro, pai Grande Kardec Todo mundo baixando o chifre aí, que tem gaia Corno, corno, corno Opa, tá mano Corno, corno, corno Que corno aí, dá um grito Quem já tomou gaia, dá um grito Quem já levou gaia, dá um grito Eu É normal Chifre é igual com sócio Um dia você será contemplado Não se preocupe Sua hora vai chegar Esse malhado aqui já tomou gaia Esse malhado aqui Você já tomou gaia, pai? Já tomou gaia, já, não foi? Já Esse aqui é já da gaia Esse aqui igual Olha lá, a cara dele já é de gala A cara dele já é de corno Já Vai Toda vez que eu toco o samba Ela quebra feito louca É uma galinha disfarçada Toda vez que eu toco o samba Tem um corno me olhando Atrás do corno tem um viado Que eu pego o corno Pego o viado Segura o corno Seguro o corno Toda vez que eu toco o samba, ela quebra feita o lugar É uma galinha disfarçada Toda vez que eu toco o samba, tem um corno me olhando Atrás do corno tem um viado que pega Pega o corno, pega o viado, segura o corno, segura o viado Pega o corno, pega o viado, segura o viado E quem não sabe samba, quem não sabe mexer Quem não sabe samba, pega o viado, segura o corno E olha a brincadeira da tomada, chega na brincadeira da tomada Seus braços vão ficar bem lá no ombro, o seu Também coloca a mão pro alto, olha a brincadeira da tomada Chega pra cá na brincadeira da tomada Seus braços vão ficar bem lá no ombro, o seu Olha a mãozinha, olha a mãozinha, olha a mãozinha, olha a mãozinha Fluga a mão direita, deixa coladinho, dale, 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 dale Encaixa, 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 encaixa Menina debochada, bota pro combate Menina debochada, bota pro combate Olha a mãozinha, olha a mãozinha, olha a mãozinha, olha o fio Olha a menina debochada, Alain Kardec, meu parceiro forte Seu cabelo e a senhora Kardec Vai, 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 eita Eu vou entrar em sua família, vou entrar em sua família, sua cunhada, sua cunhada É nesse bar Bota baixinho, bota baixinho Vamos já lembrar o sucesso do rodo aqui, vai É João Eu vou botar na sua mão a gatinha Armazém dos Arreios, sete nove, 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 meia, quatro, um, cinco, nove, dezessete Ei, João Sai da parezinha Alô, bebê, eu vou botar na mão uma gatinha Mas não pode vacilar nem da bobeira Aracaju só tem mulher de primeira Tem que beijar, ei, tem que beijar, ei, tem que beijar Ei, tem que beijar Pra não dar motivo pra galera não falar João, não bebe, não fuma, não fole Não foge Joel, não bebe, não fuma, não fuma, não fuma Não foge Não foge Eita Quem é coroa aí, quem é coroa aí Quem já tem 40 é coroa, eu sou coroa Então, joga, Dudu, pros coroazinhos Pera aí, não, pai, o que manda essa porra sou eu Bora, chama, gado Tá ligado, Kiu, Kiu? Tá ligado, Kiu, Walef? Tá ligado, Kiu, Mujá? Tá ligado, Chiquinho? Tá ligado, Jaqueline? Tá ligado, Mariana? Tá ligado, Ababi? A Carlinha? Joga, joga, joga Joga pro coroa, porra É festa na cidade, pode ficar de boa Ela só quer o coroa, ela só quer o coroa É festa na galera, pode ficar de boa Ela só quer o coroa, ela só quer o coroa E joga pro coroa, porra É pro coroa, é pro coroa Do coroa, do coroa, do coroa Baixinho, baixinho, baixinho Começou, começou a baixaria Começou a baixaria, vá A minha vizinha Fica na zoada do caralho A noite toda Oi, oi Vou na zoada do caralho A minha vizinha Fica na zoada do caralho A noite toda Oi, oi Zoada do caralho Quem tá casado fica em casa E o solteiro comemora Dá tchau pra quem namora 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 E os casados ficam em casa E os casados ficam em casa E o solteiro comemora Dá tchau pra quem namora 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 Volta pra cima, lhe vê Quem gosta de funk, dá um gritão, aê! Vem! Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente E poder me orgulhar E ter a consciência Essa música é de Chiquinho, ó Essa música é de Chiquinho Era só mais um Silva Que a estrela não brilha Ele era funkeiro Mas era só mais um Silva Que a estrela não brilha Ele era funkeiro Mas era a paz de família Eu vou passar ceró na mão Eu vou parar pela rabiola Vou trazer você pra mim Vou te dar muita pressão Então martela É o bonde dute Solta aquele beat gostosinho Gostosinho, gostosinho 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 Ô, desenrola, bate, joga de lado Desenrola, bate, joga de lado Ô, desenrola, bate, joga de lado Olha que o rodo tá jogando esse swing gostoso Ô, desenrola, bate, joga de lado Desenrola, bate, joga de lado Olha o rodo tá jogando esse swing gostoso Olha o rodo tá jogando esse swing gostoso Olha o beat, beat diferenciado que faz o seu corpo se mexer sozinho Cuidado pra nós tá lançando um atrapalho das empresas quando a vida Toma na mala é malência, na polícia é multisilazinha Acompanha o rei da dança, nesse hit Vou desenrolar, joga de latim, desenrolar Olha o rodo tá jogando esse swing gostoso Olha o rodo é uma dança, desse hit, vou desenrolar Forte, joga de latim, desenrolar Forte, joga de latim, olha o rodo tá jogando esse swing Olha o rodo tá dançando esse swing gostoso Olha o rodo, já foi Olha o rodo também Gosto quando ela mistura putaria e piscina Com o lançar na mão fica logo soltinha Gosto quando ela mistura putaria e piscina Com o lançar na mão fica logo soltinha O pai tá malvadão, eu vou botar tudão O pai tá malvadão, eu vou botar tudão Mas eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando ela mete o louco Mete seu cachorro, mete, mete seu cachorro Mete seu cachorro, mete, mete seu cachorro Eu adoro, eu me amarro, eu adoro Eu me amarro, eu me amarro, eu me amarro, eu me amarro Volta pra cima e vem Vum, ra Que chique, que doi Gosto quando ela mistura putaria e piscina Com o lançar na mão fica logo soltinha Gosto quando ela mistura putaria e piscina Com o lançar na mão fica logo soltinha O pai tá malvadão, eu vou botar tudão O pai não escuta, daqui não escuta, não escuta Eu vou botar tudão Mas eu adoro quando ela mete o louco Mete seu cachorro, mete, mete, mete seu cachorro Alô, bebê Mete, mete, mete seu cachorro Mete seu cachorro Mete seu cachorro Mete seu cachorro, mete, mete seu cachorro O spiti-buti, mete O spiti-buti, mete O spiti-buti, mete O spiti-buti, mete É pau-viola, ué O spiti-buti, mete O spiti-buti, mete O spiti-buti, mete O spiti-buti, mete Alô, Gabi Alô, Babi Boró Pinturas 799-9888-5566 Daquele jeito, olha dinheiro no poço Do cheiro rosto Carro do ar Só lesão O reflexo da lua O bumbum da novela Renteparcerio.com E Max, divulgações Revoada das bandidas Todo mundo chapa Todo mundo no creme Foi em menagem Foi em putaria Foi em menagem Foi em putaria Foi em menagem Foi em putaria Revoada das bandidas Todo mundo chapa Tiro é o pé na longa Foi em menagem Foi em putaria Foi em menagem Foi em putaria Foi em menagem Foi em putaria Foi em putaria Bota pra cima Foi em putaria Foi em putaria Foi em putaria É o pé na longa É o pé na longa Foi em putaria Revoada das bandidas Todo mundo chapa Todo mundo chapa Todo mundo no clima cê Foi em menagem Foi em menagem Foi em menagem Foi em menagem Vamos tocar um hino do Vô do Vá, dê um dó aí, velho Vai ser sucesso, ó Quem sabe canta comigo aí, rapaziada Vamos lá Senta aqui Eu digo, senta aqui Eu digo, senta aqui Eu digo, senta aqui Eu digo, senta aqui Eduardo, senta aqui Roto da Bahia Madeira, negão Joga a mãozinha pra cima Todo mundo quer ver Te tira a onda de gostosa Vou ter mim da parada Ficar te requebrando Papacó preparada Eu passo o rodo na galera Não me importa a qualidade No fim da festa Eu digo, senta aqui No colinho de papai Senta aqui, rainha No colinho de papai Você vai virar, vai virar, vai virar No colinho de papai Briga não para, não para, não para, não para Senta aqui No colinho Senta aqui E joga a mãozinha pra cima Bate na palma da Todo mundo quer ver Quem é, quem é, quem é, quem é Se tira a onda de gostosa Vou ter mim da parada Ficar te requebrando Eu digo, eu faço o rodo na galera Oh, no final da festa Senta aqui Oh, senta aqui No colinho de papai Eu digo, senta aqui gostosa No colinho de papai Senta aqui No colinho de papai Senta na calada Não briga, não para, não para, não para Senta aqui No colinho Senta aqui Oh, de papai Mãe passou açúcar em mim Senta aqui E se sentar se apaixona É no colinho, negão É no colinho, colinho Senta aqui Olá, mãozinha Senta na calada Não briga, não para, não para, não para, não para Quem é, quem é, quem é Essa música é do rodo Opa Bibi Bibi, a Bibi Menina que tá cheio de pó aqui Que porra é essa, né Parece que tá vivo Que não tá vivo Aquela árvore lá, meu irmão Eu posso ir daquela porra Gente Tá gostoso aí, tá gostoso Quem tá gostando, dá um gritão aí, rapaziada Então, massa, né Pra mim é um prazer imenso Voltar aqui Da Eduardo Gomes Eu já morei aqui Da Eduardo Gomes Eu sou de Salvador Morei aqui em Eduardo Morei na casa de Jaqueline Morei em outra casa Cadê sua mãe, Dona Helena Tá aí na esquina Cadê ela? Tá lá? Cadê a nossa casa, a dentista Tá aqui, a nossa dentista Quem vai cuidar do meu dente Agora é você, meu pai Dona Helena Aquele abraço, Dona Helena Vou pegar esse feijão em sua casa Um abraço a Nau A galera toda Nau, cadê Nau? Tá aí, né Vamos embora Não quero conversar muito não Madeira Ô, Adriano Consegue água aí pra galera do trio aqui Água pra banda Alô, Adriano Água aí pra banda aí, viu Vou buscar? Obrigado A patroa deita aqui A chefona Adriana, a chef A chefona Que tá aqui, minha brother Oi? Eu queria logo descer outra, pai Mas bora É, dá, dá Rondinho Se liga aí, meu Rondinho Vai E aí, pai? Madeira, negão Porra, esse negócio tá me fodendo Rapaz, velho Que bagulho é esse aqui, velho? Bora, pai Chama, meu filho Esse aqui tá voando mais do que a peste, vai Eta A caminhão do Black Eu vou que vou Tentando O bailão começou Eu te cantinho Ela me chamou Me chamou Safada Vai passando a mão e a gás Ae, 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 ae A caminhão do brega, vou que vou Eu de cantinho, ela me chamou pro becô Safada, vai passando a mão e a ganha Quer tome, quer tome, quer tome Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar, vem me amar Tá passando a mão Vem me amar, vem me amar, vem me amar Quem é? Quem é? Deixa aí, essa aqui, ó Quer namorar comigo? Eu sou da putaria Tu que, tu que é casamento Nada contra, é certinha Olha, quer namorar comigo? Eu sou da osadia Tu que, tu que é casamento, é? Ou nada contra, é certinha É só botada nas cachorras Botada nas sapas É só nas futas Nas futas Nas futarias É só botada nas cachorras É só botada nas cachorras É só botada nas cachorras É só nas futas Botada nas cachorras Botada nas... É só... Bota pra si Quer namorar comigo? Eu sou da putaria Tu que, tu que é casamento Nada contra, é certinha Eu sou da puta Quer namorar comigo? Eu sou da de malhaçada Eu sou da putaria Eu sou da putaria Tu que, tu que é casamento Eu sou da de malhaçada Nada contra, é certinha Eu sou da de malhaçada É só botada nas... Quem é? Quem é? Quem é? Eu sou da putaria Uma botada nas cachorras Botada nas... É só nas... Só nas futas Só nas futas É só nas futas Só nas futas Só nas futas É só nas futas Alô, Kardec! Alô, Kardec! Kardec! Cadê você, meu rei? Puta É só nas futas Vai, 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 vai Chegou na minha cama Com a rádio banidona Mandou a ideia Cuidado, não se apaixonou Falou que era treinado Só se envolviu uma vez O que aconteceu Que ela tá prendido Vixe, ó! Eu não tô entendendo nada Ainda ficou Relaxou, não Bota, bota Botadinha, saliente Eu botei de ladinho Botei a canzinha, aprende Relaxou, não Bota, bota Botadinha, saliente Chota, tá quebranto Chota, abenço Vixe, ladinho Botei a canzinha, aprende Chuta, bota Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Lá, lá, lá Tem a cama Com a rádio banidona Manda o Aida Cuidado, não se apaixonou A louca era treinada E só se envolveu uma vez Ela chorou na ponta Bota, bota, bota Manda o Aida Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Olha o samba da Bahia, isso é o samba de cachoeira Ed Science, 79-321-2606 Tu tá sapeca, tu tá assanhada, tô na minha casa, tu não aguenta ver minha cara Tu tá sapeca, tu tá assanhada, chegou na minha Ela quer sentar, cadê a sua mãe? Ela quer sentar, nossa bichão, ela quer sentar Ela quer sentar, ela quer sentar Ela quer sentar Ela quer sentar Ela quer sentar Um abraço pra Ellen e a mãe de Ellen ali, ó Beijo, minha tia Não, você falou errado Baixinho, baixinho Baixinho Peraí, peraí, baixinho É o usuário da porra, como é o nome dela? Você entendeu a cabeça que ela falou aqui? Cabeça? Deixa eu dizer que ela não Legão safado Ele é flamengo, né? Fala legão flamenguista, descarado Tamo junto, pai Eita porra, meu irmão Cabeça disse que você é o cara Ela vem chegando e vem quebrando de ladinho Ela vem chegando e vem quebrando de ladinho Ela vem chegando, vem cantando de ladinho Chamba do Poli Chamba do Poli Chamba do Poli Chamba do Poli Ela quer sentar Chamba do Poli Música Bloco me beija Agora é a hora de beijar na boca Viu? Quem tá solteiro aí dá um gritão Aí Bloco beija eu Bloco beija eu Pronto Alô aí Alô meu vereador Italo Macario Aquele abraço meu irmão Italo Macario Canta comigo Gente, segura aonde aí Tão os olhos da desgada Tão fazendo prum Só você, miséria Vá Esse cara tá emocionado Só ele aqui Eu amei Nem sempre se calcula o risco Mesmo assim Eu amei Quero rir, quero rir Desperdicei tanto sorriso Mas no fim eu chorei Quero rir Mas deixou Só você Eu sobrevivo Eu sou pequenininho, velho Eu ando Eu ando desacreditado Swingueira, vou E o melhor Aí você vem, me deu proteção Baixou minha guarda, mexeu com emoção Tira o fulminante Tira o fulminante no meu coração Já era, já era O amor quando chega não dá pra correr Pode atrever e mas eu quero viver Eu com esse risco Já era, já era Bota baixinho, bota baixinho, quero avisar vocês Eu amei, despeditei tanto seu Alô, Riquinho, aquele abraço, Riquinho Alô, Riquinho, eu sobrevivi Pra julgar Morrar, meu sapato, eu ando E morrar, o amor passou, e o melhor Devagar, morrar, você é viável? Fim de rapariga, devagar Aí você vem Baixou minha água Tira o fulminante no meu coração Já era roubo O amor quando seca não dá pra correr Pode até ferir, mas eu quero viver Eu corro esse risco em fogo com você Já era, já era O amor O amor quando seca não dá pra correr Pode até ferir, mas eu quero viver Eu corro esse risco em fogo com você Já era, já era O amor O amor Baixinho Vá E olha só você Depois de me ver Canta, vá E veja Cadê Dona Helena quando tô ouvindo até agora Pera Alô, não Dona Helena Alô, não, não, tá ali Vá Desfez o meu amor Agora eu quero ouvir só quem tá feliz aí Vá Está à sua frente Hoje Devagar Hoje sou eu Tem um fio aí, auto-tenção, é? Baixinho, baixinho Bota o baixinho, a banda Banda, bota o baixinho Não tem separado não, só o baixinho Baixinho, tem um fio aqui, auto-tenção Esse fio dá pra gente passar, não dá cabeça O amor O sonho Nossa Alane Botou devagar para o trio Fingi pra Conde Alô, Dona Helena Aquele abraço, Dona Helena Alô, meu parceiro Alô, Alane Beijo Um abraço pra Ney Ney dá 51 Ney dá 51 Alô, Ney, aquele abraço, Ney Ney dá 51 Carnaval na Bahia é uma coisa muito louca A gente vai fazer aqui também Salvador, né? Ah, ele gosta, né? Já chupou Chibiu Chupei Gostando Você gosta, né, sacana? Chibiu de Salvador é uma bala Não é usadia É uma bala É um confeito Daqui a pouco eu vou cantar ela pra você Guitarra, pai Afinou? Eu vou caber essa guitarra na cabeça de Alberto Uma hora dessa Você é que tem que afinar no hotel, pô Ficar no hotel só conversando Cadê a Kelly? Cadê a Kelly? Eu não vi Kelly Cadê a Kelly? Não, essa não é a Kelly, não Não Não, essa não é a Kelly, não É a filha da Kelly Ah Eu perguntei, cadê a Kelly? Você mostrou a filha E cadê a Kelly? Tá vindo? Ah A mãe dela Foi uma pessoa muito especial Eu andava na sua casa Tomando café, meu pai É, minha tia Ô meu Deus Ô vida Será que não Será que não Tem nada a ver com isso, não, né? Ai, meu Deus Bora Pachequinho Muda de plástico Vambora Carnaval na Bahia O negócio vai pegar agora, viu? Por a área, filho Vole, vole Oh, 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 oh Volé, vole Oh, 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 oh Volé, vole Oh, 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 oh Presta, presta, presta Aê, Emily Minha filha, Emily Se faz presente aqui Oh, 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 oh A herdeira da minha dívida Ha, ha, ha O amor de cabeção carioca Ha, 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 ha Vai Eu moro No país topical Abençoado por Deus Abençoado por Deus E bonito Primeira Primeira Que beleza Abençoado por Deus Percussão 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 Tendo palma E dando um grito Massa, massa Massa, massa, massa Meus teclados Alifê Massa de UCDs Maxi Divulgações Gravando tudo com qualidade Vou pedir pra você voltar Eu vou pedir pra você voltar Eu vou pedir pra você ficar Eu te amo Eu te quero bem Eu vou pedir pra você voltar Eu vou pedir pra você voltar Eu vou pedir pra você voltar Eu vou pedir pra você ficar Eu te amo Eu te adoro Meu amor A semana inteira Estou esperando Te ver sorrindo Pra te ver cantando A gente ama Não vence dinheiro Só se quer Mas se quer amar Se quer amar De jeito ou maneira Não quero dinheiro Me quero amor sincero Isso é que eu espero E tá bom de ter Eu quero dinheiro Eu só quero amar Eu espero, eu espero, eu espero, eu espero Eu espero para ver se você vem Não te dago nessa vida Alô, Kardec Porque eu te amo Quero ouvir aí Eu te quero bem Coisa linda, coisa linda, coisa linda Ser feliz, você irá amado por alguém Porque eu te amo Eu te adoro Tira o pé do chão E a semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não vence dinheiro Só se quer amar De jeito ou maneira Não quero dinheiro Não quero dinheiro Não quero dinheiro Só quero amar Eu falei faraó Eu falei faraó Deus e divindade infinita do universo Predominante Predominante esquema mitológico A infância A infância A infância do espírito original Código de que eu falei Código de que eu falei E eu falei inútil Inútil Alô, Eduardo, gol Alô, Eduardo, gol Alô, Eduardo, gol E eu falei inútil E eu falei inútil E eu falei faraó E eu falei faraó Eu clamolou do pelourinho Embú tactical Olha a pirâmide Olha a pirâmide A pirâmide A pirâmide E eu falei inútil Espírito Olha a pirâmide Olha que mara, mara, mara Mara, mara, maravilha Paraó 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 Para o Para o Para o Se o mundo fosse acabar hoje O que você faria na sua vida agora? O que você pediria? Se o mundo fosse acabar hoje Cabeça, você fazia o que? Você casaria com a Carioca Tá certo Cabeça tá apaixonada Cabeça quando fala assim, já era Já esqueceu alguém Eita Ih, deraparia, né, velho Vai embora, negão Dudu Adriano tá doido, Adriano Falei dez vezes já, Marcelinho Marcelinho.com, gravando tudo Max divulgações Adriano, você tá tomando água Sai do chão, meu povo André Car, sete nove 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 sete zero dois zero cinco Vem comigo aí, meu amor Rede Marcelinho.com e Max divulgações É o fim Da aventura humana na terra Meu planeta, meu planeta Meu planeta, Deus Fugiremos nós dois Na arca de Noé Mas olha, 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 olha Meu amor O final da audicéia Sou Adão Tira o pé do Sai do Minha pequena E o nosso amor Na última tunave Além do infinito Eu vou voar Minha pequena Estou a zona Helena Joga a mãozinha pra cima No land E voando bem alto Alô, minha mãe Dona Helena Dona Helena A senhora é minha mãe A senhora é minha mãe De Aracaju Minha mãe de Segipte A força vai me ver Meu amor Joga a mãozinha Bate na palma da mão Tchá, 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 tchá Tchá, tchá, tchá Outra aventura Meu planeta Meu planeta Meu planeta Meu planeta Adeus Fugiremos nós dois Na arca de Noé Olha bem, olha bem Meu amor O final da odisseia Atenção, Eduardo Gomes Tira o pé do chão Sai do chão Quem tá feito Minha pequena E o nosso amor Além do infinito Eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Eu abraço a peito O espaço de um instante Me move com teu foco E me dá A força Pelo espaço distante Afinal não há nada mais E o céu azul A gente voa Sobre o rirupeiro De Mandacascar Terra É cruzida A minha vida é um flash De controles Botões Antiatômicos Mas olha bem meu amor O final da odisseia E a terra Alô Kardec Tira o pé do chão Sai do chão Sai do Minha pequena E o nosso amor Na última tonave Flamendo o infinito Eu vou voar Sozinho com você E voando bem alto Eu caço a peito Espeço de um instante Minha pequena Eva Minha pequena Eva Minha pequena Eva Vai Madeira Negão Bloco Bejael 2023 Agradecer aqui O rodo Que teve maior Essa reverência De fazer esse show Maravilhoso Alô Júnior Da Garoa Nordestina Obrigado por sempre Tá ajudando O Bloco Bejael É um dos caras Que quando eu falo Do Bloco Bejael Ele nem mede esforços Como Simone Da Saboroso Douglas Da Top Burg Que ele é o mais topado Douglas né Sem sombra de dúvidas Marcelinho.com CDs Max Divulgação E os patrocinadores Oficial Do Bloco Bejael É André K Arte Frio Refrigeração Top Burg Garoa Nordestina Playcell Rafael do Sucatão Vereador Rafael do Sucatão Junião Plotage Também é outro parceiro Que não me deixa na mão Nunca viu Borréa Já já É nóis Lembrando que No Carnaval É domingo Dia 19 20 reais A camisa E cerveja De graça Topado O Bloco do Borréa Aqui ó É domingo né Borréa Vem aqui Vem aqui Quer vir aqui Quer vir aqui Ou lá Quando parar Vai Quando parar lá Você vem Bloco do Borréa Aqui ó E tem a cavogada Do meu parceiro Também Danilo Dos cacetas Que ele não tá nem por aqui Eu não vi ele É Deputado estadual Paulo Júnior Também Ajudou no Bloco Beijael É Vamos Vamos seguir o roteiro Que não tem o horário dele Ele ainda vai tocar hoje Viu Depois Levi É nóis Vaquinho Vamos mandar mais o rodo E aí Cês tão gostando Tá com o pau negão Como cê fala Madeira Ele gosta de ano Chama Eduardo Madeira é o chapo Madeira 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 Eu não sou de falar Sou de fazer Tá contando vantagem Antes de me conhecer Segurar essa onda E vivir Na cama a gente bate Aquele papo de prazer Maluca Pirada Que fatura de rap Não me desafia Tu vai levar Colocada Mas eu machuca Ela virando o olhinho E eu sou a maceta Ela pedindo Bota, bota E eu vou Botando Ela virando E eu sou a maceta Ela pedindo E eu vou Botando Ela virando O olhinho E eu sou a maceta Ela pedindo Bota E eu vou Botando Ela virando E eu sou a maceta Ela pedindo Botando 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 Botando, 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 botando Eu não sou de falar, sou de fazer Tá contando vantagem antes de me conhecer Segura essa onda aí, bebê Na cama a gente bate aquele papo de prazer Ô maluca, pirata, que patura de rabo Não me desafia, tu vai levar colocada Ela virando o olhinho e eu só Bacetando, ela pedindo, bota, e eu boto Botando, ela virando o olhinho Ô, ela pedindo, bota, bota, e eu boto Botando, ela virando o olhinho e eu só Bacetando Ehhh Quem é? Quem é? Quem é? A bebê já tá fazendo com aipinada louca com dedinho E eu tô vendo, que eu tô vendo Tô com vontade de fazer aquelas paradinhas que eu só passo com você As paradinhas que eu só passo Hoje a coisa fica séria Vai ser tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu A bebê já tá fazendo Com a pina da louca tá descendo Com o talento com o dedinho na boca Mostra todo o seu talento Que eu tô vendo, que eu tô... Vá! Tô com vontade de fazer as paradinhas Que eu só faço com você Vai ser tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vem jogando a rava e eu vou fazer tremira Vai ser tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vem jogando Com o lenchinho, lenchinho Lenchinho e acelera Eu vou fazer tremira Vai ser tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Devagar, devagar Baixinho, baixinho 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 Vamos passar o fio O que tá lá de fio é coisa séria Todo mundo abaixa Quem tem gaia aí Abaixa a gaia Pode ir, botão, devagarinho Pode ir Galera Vocês que tão aí, passe pra cá Vem pra cá Tá bom, tá bom Dá pra ele passar aí, vem Cuidado é o fio Pode ir, botão, devagarinho Todo mundo abaixado aí No trio aí Kardec Kardec, abaixa aí Vem Vai ser tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba Eu vou fazer tremira Vai ser tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba Eu vou fazer tremira Vai ser tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu Trio, perna longa Esse é o trio Alô, bebê Vem jogando a raba Tirei bosta Tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba Eu vou fazer tremira Vai ser tchucu-tchucu Bota pra cima, rodou! Tchucu-tchucu nela Ele tá vendo muita mulher e tá doido, tá doido, é o moleque É o moleque, ele tá doido, é o moleque É o moleque, deixa ele doido Deixa ele doido, é o moleque, é o moleque, deixa ele doido Mas ela fala que eu não presto, ela fala lá Mas ela fala que eu não presto, que eu não tô valendo Que eu gosto da paz Mas ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria, eu vou com a borrada Hoje em outro eu tava em casa E ela fala que eu não tô porra nenhuma Mas tu tá falando é bom Diga Porra Cheguei em casa do serviço querendo me envolver Fui na sua casa E cadê você? Tu acha que eu sou trouxa? Olha, vem pra minha cara Porra nenhuma Porra nenhuma Alô, preenção, preenção Ela fala que eu não presto, que eu não presto, vou tirar isso Minha vida é putaria Só que ontem eu tava em casa e ela disse que eu não perda Porra nenhuma Fui pra tua casa E cadê você? Você acha que eu sou trouxa? Olha, vem pra minha cara Porra nenhuma Já foi? Tchau 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 Rei das Multimarcas Compra, vende, troca e financia automóveis 799-9646-1006 Vou contar, vou contar, vou contar, vou contar 1, 2, 1, 2, 1 Quando eu vencer, você vai se enjogar Quando eu vencer, você vai se enjogar Quando eu vencer, você vai se enjogar Bora, bora Eu disse que você é samba Eu disse que você é cabra Quando eu vencer, você vai se enjogar Quando eu vencer, você vai se enjogar Eu fui pintar e eu tava querendo dormir Lá tinha um grilhinho Mulherinho, dormir Depois da pereca o grilhinho É só descer depois subir É só descer depois subir Olha o dedo, olha o dedo, olha o dedo E a caixa com o dedo no chão Bom dedo no chão Bom dedo no chão, mamãe Bom dedo no chão Olha o dedo Olha assim Sim 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 Baixinho, baixinho, baixinho Adiante, todo mundo abaixa, todo mundo abaixando Todo mundo abaixando, todo mundo abaixando Que esse fio também é perigoso, ó Baixinho Mandinho Chiquinho Só segura a base Uh Seu time perdeu Sua nega passou com o Ricardo Sangue ferveu E tá estressado, mano, seu otário Seu pé já tremeu Você fica parado no canto Ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Vai chorar, vai chorar, vai chorar Ai, ai, ai Vai chorar, vai chorar Vai chorar Vai chorar, vai chorar Eu tive que chorar Oh, oh, oh E se eu te me perdeu Você fica parado no canto Ai, ai, tá Vai chorar? Vai chorar Vai chorar, vai chorar Eu digo, chore na minha Chore, 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 chore Vai chorar, vai chorar Eu digo, chore Vai chorar Vai chorar Vai chorar, vai chorar Combrança, galera da urgência 24 horas, aê Vai chorar Falou, galera da urgência 24 horas, aê Eu digo, chore Vai chorar Vai chorar É aê E aí E aí E aí E aí Parece até maluquice, loucura que foi rendido O pica, o divinado E lupa no rosto Tem uma língua que ninguém consegue entender E joga essa zorra pra cima Robô, espina o pai O outro que não se lembrou 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 Não, pô, não é pra mudar, não, porra Eu ainda tô de uma música, ela passa a falta se eu nem mandar, velho Quem tá mandando, cabeça? É você que tá mandando, né? Eu vou tirar do palco, você tá mandando, né? Você não quer que tá fazendo essa maluquice? Baixinho, baixinho Vem de mansinho, ele invadiu toda a cidade Bebe água, abriu todo o nariz, pô É conquistar você, pede atenção no que esse cara é, velho Vambora, esse vinho não faz O bom de que não precisa, o impicina porque é isso Esse vinho não faz Sim, deu-o Já que é isso, tem uma cara descarada, ô Tua cara safada E me não, me não faz Bota pra cima, rodou Bloco, beija eu Beija eu, beija eu, beija eu É só deitar e rolar 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 Não me enxame não, viu? Não me enxame não Não me enxame não 1, 2, 1, 2, 3 Alguém te oferecer algo mais emocionante Diga ae, como é que é, como é que é, como é que é, ou diga ae, chora aberto Mãozinha pra frente, quem não botar a mão pra frente, o suvá que está fedendo Vá, 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 Praga de Bahia não pega, sacana Praga de Bahia não pega Pegue, mexa e batal A coreografia é fácil, todo mundo fazendo aqui Pegue, mexa e batal Todo mundo, todo mundo, todo mundo Pegue, mexa e batal Coisa linda, viu? Pegue, mexa e batal 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 O Roto da Bahia O Trio para o Trio aí Para o Trio Motor A gente ainda tem show hoje ainda Agradecer a todo mundo aqui Do Eduardo Gomes, Bloco Beija aí, o Adriano Aquele abraço A gente fica feliz pra caramba Né velho Agradecer a galera do Trio, perna longa, todo mundo presente Vamos terminar como, cabeça Contregum, Contregum, Contregum Porque tava um beijo só, tudo ia acabar Contregum, meu irmão, esse é do DVD Que estourou no Brasil todo Contregum, vamos embora Bora, maninho, filho de rapariga Tá comendo o que aí, seu corno? Tá comendo, descostado, comendo amêndoa Tomara que esteja com o vendendo Se morra, desgavar Ó, o velho voltou devagar Tem a porra da árvore aqui, tá fudendo com tudo Gente, desculpa a lavanda aqui Porque nós tá pegando mesmo Aqui a gente tá na guerra, meu irmão Aqui é Iraque É, meu irmão Eu sou guerra, eu sou guerra Segura o carro, segura o carro, vai devagar Vai devagar Pode ir devagarzinho Bem devagar, motou Bem devagar, senão você vai matar o povo aqui em cima, pô Vai devagar, rapaz Pode ir, vai Menina é árvore pra caralho Se eu madruga aí, eu vou pra fuder Devagar, motou Devagar, motou Vá, vá Vá, vá, vá Bora, Eduardo Chama, Eduardo Chama, Eduardo É, mas ela se ligue no groove Você passa como balas Vinha já tá assim Não quer leva a dor de ala Só de pé Pois tem pra ser lugar Paralhe, né? Vá A porrada já tá Vá, 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 vá Ticotepo, ticotepo Ticotepo, ticotepo Ticotepo, ticotepo Olha a mãozinha na cabeça Olha a mãozinha na cabeça Com a mãozinha na cabeça Com a mãozinha na cintura 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 Você quer manhã? Tome aí Bloco, veja eu Armazém dos Arreios 799-96415917 Outro papo é quem passa do jeito que gosta Te beijo nos pés da cabeça e faço amor a toda hora Sei o que você quer Não encontrou em outro Sei o que você quer Redemarcelinho.com E Max divulgações E se quer eu vou te dar Meu bem, vem, vem Sei o que quer, tome aí Tome, tome aí Sei o que quer, tome aí Pra nunca mais ser vivido Olha o fuso, ei Sei o que quer, tome aí Pra nunca mais ser vivido Diu, 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 diu Olha o fuso, ei Tremendo fuso, ei Tremendo fuso, ei Jesus, uso geral A galera se agita para ver o quê Aquele cara valetão Batiu na minha direção Eu não sei o que falar Briga Já me passei na sua ficha O cara é lutador E vem morrar com essa cara de que tá com dor Muita dor A solução Alô, Kardec Eu sei que é o fim de seu potequitão Para acabar com esse zum 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 Eu vou clavar no rodo Pra zepar buru O mão na cabeça A brecha de que ela Mão na cabeça O mão a um beijar eu Vre do trio elétrico Tá aqui Porém do trio Vou bater sendo gostosinha Vem comigo nesse balanço, vou te levar Vem comigo nesse balanço, vambora, vambora Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá Eu vou lá, bloco, beija eu, bloco, beija eu Vem comigo nesse balanço, vambora E eu vou lá, eu vou, eu vou, eu vou Vou, 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 vou Vou meter, vou meter, vou meter, vou meter, vou meter Que é isso, que é isso mãe Eu não aguento mãe, devagar amanhã Eu vou meter, vou meter, vou meter Vou meter, vou meter, vou meter, vou meter Vou meter, vou meter, vou meter Sim, eu vou meter o meu passinho Vou ter esse balanço No meio de um, segura o trio, vou tocar por aqui mesmo Eu vou meter o meu passinho Segura o trio Vá! Joga a mãozinha pro céu, bate na palma da mão Agora todos juntos, vamos decidir Joga a mãozinha pro céu, bate na palma da mão Agora todos juntos, vamos lá Jora! Eita, todos juntos, vamos Jora! Eita, todos juntos, vamos lá Eu vou, eu vou, eu vou aqui, vou aqui, vou Vou, vou, vou Eu vou meter, vou meter, vou meter, vou meter Vou meter, vou meter Show, gente Eu vou meter, vou meter Como é que é isso, eu vou meter, como é que é isso? Cabeça Eu vou meter, eu vou meter Ah, cabeça do meu dos olhos secos Eu vou meter, eu vou meter, vou meter, vou meter Vou meter, vou meter Fazer o meu passador Eu sou pinhalou Diego Prado, aquele abraço Diego Pradão Eu sou pinhalou Diego Prado Divulgações Gilbanzinho divulgações Sou pinhalou Diego Prado Sou pinhalou Diego Prado Olha o maconho, olha o maconho, olha o maconho, olha o maconho Começa! Só pra jogar Só pra jogar Passa direto Quem tem amigo corno Abraça o amigo corno aí, vai Gente, agradecer a vocês de coração A gente fica feliz, muito feliz Mais uma vez aqui Pro Eduardo, em Sergipe Aqui tudo começou pra nossa banda Pro Rudo Foi aqui que o Rudo estourou pro Brasil Apesar que eu sou de Salvador Mas eu amo Aracaju Sou apaixonado por essa cidade maravilhosa Agradecer ao Adriano Adriano, abraço Bloco, beija eu Falei o bloco, me beija Ele ficou puto Bloco, beija eu Beija eu Beija eu Beija eu Beija eu Ai Olha o Rudo passando na madeira Viola Então colina Tchau gente Muito obrigado viu Colina Então colina Tá preocupado lá? É Tem cachê pra você lá Eu tô preocupado Eu não vou ganhar cachê Baixinho, baixinho Gente, obrigado Já chupou, chubiu Chubei Pois todo chubiu Gostei Já chupou, chubiu Chubei Saboroso o lanche Aquele abraço Eu disse E aí Disse toda Chupa toda Toda E aí 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 Eu quero beijar Como é que é A sua A sua A sua A sua Eu vou E me arrumar No céu Na sua Boca E me arrumar No céu Diga, diga Eu disse E aí Chupa toda Ai Chupa toda Tiaguinho Bins Tiaguinho Bins Nossa produtora Tiaguinho Bins Tiaguinho Bins E aí Chupa toda Subiu Subiu Obrigado, obrigado Eduardo Gomes Obrigado Sérgio Bão Diga Naracaju Um, dois, três, vim Pinti pra cundê Pinti pra cundê Quem gostou Dá um gritão Aí, rapaziada Obrigado Gente Quem é Flamengo Dá um gritão Por mim eu não acabava não Mas tem outro show ainda hoje Obrigado Gente Obrigado Gente Liga o som eletrônico Pra galera curtir ainda Marcelinho Marcelinho ponto com Sua gravação com qualidade Cem por cento Telefones Nove nove sete meia Oito dois zero meia Marcelinho ponto com Ampliando os limites dos seus ouvidos 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 Obrigado.